A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. No ar o programa Questão de Ordem, cumprimento você que nos acompanha pela TV e nos ouve pela FM Assembleia, 96,7, terça a sexta, você ouve o programa às 10 da noite, todo dia às 10 da noite, cumprimentando aqui o grande Alex Oliveira e o grande Ronaldo César, que cuidam do nosso som, qualidade digital na FM Assembleia, 96,7, a produção da Elenir Medeiros. Está no ar o programa e hoje a gente vai falar, tirar dúvidas sobre o período eleitoral. A campanha começou pra valer, como se diz no popular, a fase de pré-campanha passou, porque o Brasil é um negócio meio esquisito, quer dizer, virou o ano, janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tudo pré-campanha. Mas a campanha oficialmente ela começou ontem, depois das convenções, depois que os partidos realizaram as convenções, os candidatos foram escolhidos, as atas das convenções registradas na Justiça Eleitoral, os candidatos já têm seus números e já podem pedir voto, porque antes era que todo mundo sabia, fulano é candidato a presidente, fulano é candidato a federal, a senador, mas oficialmente pré-candidatos. Agora não, todo mundo é candidato. Inclusive, a gente já começou a receber pelas redes sociais os banners, o chamado mosquitino antigamente era no papel, hoje é tudo digital com os candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, já com os devidos números e aí eles já podem falar como candidatos. O programa de hoje vai tirar dúvidas sobre esse período eleitoral, o que pode, o que não pode, quais são as proibições, quais são as vedações, o carro de som está liberado até que horas, porque a campanha de fato começou. E você já acompanha, inclusive, aqui pela TV Assembleia, pela FM Assembleia, a agenda dos candidatos, porque de fato a campanha já começou. É normal agora, todo dia, que o jornal Primeiro Expediente, manhãzinha, com o Tiago, ele bota lá a agenda, o candidato fulano e tal, vai estar hoje assim, assim, visita o mercado, tem um encontro com lideranças no interior, etc., etc., todos os candidatos, porque a campanha de fato começou. Esse é o tema de hoje do programa. Aqui comigo, ela é advogada, advogada militante, tem graduação em Direito, evidentemente, pela Universidade Federal do Ceará. Ela é especialista em ouvidoria pública, ela tem mestrado em Direito Constitucional pela Unifor, professora de pós-graduação, ela é professora universitária e está concluindo um doutorado em Direito no Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa. Ela é autora do Seminário Internacional Diálogo Ambiental Constitucional Internacional e coordena o grupo de pesquisa Diálogo ACI. Eu estou aqui com a doutora Ana Carolina Alencar, que é do Tribunal Regional Eleitoral, é servidora de carreira, como eu disse, advogada, professora universitária. E ela vai nos esclarecer, vai passar aqui para os nossos ouvintes, nosso público, o que é que pode, o que não pode, porque, de fato, o Brasil, doutora Ana Carolina, aliás, o nome da senhora é um nome pomposo, né? Ana Carolina Alencar Furtado Leite Melo Silva. Porque tem Alencar Furtado e Furtado Leite, que é uma família, eu me lembro que tinha um deputado Furtado, Hildo Furtado Leite. Sim, Hildo Furtado Leite. Primo do seu pai, é? Do meu pai. É, eu me lembro, Hildo Furtado Leite. Hildo Furtado Leite, é uma família bem grande, Furtado Leite. Mas a senhora assina Ana Carolina Alencar. Ana Carolina Alencar, né? Tive que escolher um nome, porque realmente sete nomes... Se bem que é um nome bonito, né? Ana Carolina Alencar Furtado Leite Melo Silva. Isso. Doutora Ana, tudo bem? Boa noite, é um prazer receber ela. Tudo bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E poder discutir sobre esse tema aí, que é tão relevante para o nosso cenário atual. Doutora, para que a gente possa entender o nosso público, tudo antes era pré-campanha, agora é a campanha, é assim? Isso, é. O período da campanha eleitoral, ele inicia após o registro dos candidatos na justiça eleitoral. O prazo final... Cada um recebe o número. O prazo final do registro, através do sistema CANDEX, foi até o dia 15 de agosto, às 19 horas. Então, dia 16, ontem, oficialmente, começou o período da campanha, um período curto. Nós temos aí pouco mais do que 45 dias até as eleições. Então, oficialmente, pode-se dizer candidato e pedir votos a partir da data do dia 16, que foi ontem. Ontem. Quer dizer, antes, quem pediu voto incorreu em uma proibição eleitoral. Proibição da legislação. E pode sofrer... Sim, pode sofrer problemas na sua candidatura, porque ele só poderia expressar, fazer algo que pudesse promover pessoalmente, mas não pedir voto. Pedir voto. Então, podia dizer que era pré-candidato. Geralmente, ninguém pediu. Ninguém pediu. Podia dizer que era pré-candidato. Estou me apresentando, etc. Mas não podia ter o pedido explícito de votos. Mas agora, eu, inclusive, comecei a receber os santinhos. Aliás, todo mundo, porque aquele santinho de papel que a gente recebia na rua hoje é digital. A campanha é digital hoje, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Eu comecei a receber mais de 50 santinhos. E a gente fica olhando. É interessante, porque a gente olha os números. É muito partido no Brasil, é partido que não acaba mais. Então, é um negócio muito complicado. Mas continua o federal, são quatro números, o estadual são cinco, senador dois, governador dois, presidente dois, os majoritários dois e deputado estadual seis, não é isso? Não, cinco deputado estadual. Na ordem da urna, vai ser vir primeiro o deputado federal. Deputado federal são quatro números, que é o número do partido mais... É, o outro número... Aliás, são cinco também, né, deputado federal? Não, são quatro deputado federal e cinco estadual. Ah, é. Certo, quatro, quatro federal... Deputado federal são quatro números. Isso. Os dois primeiros é o número do partido. Isso. Os outros dois é o número que complementa. O estadual, os dois primeiros, o número do partido e mais três que complementa. Isso mesmo, é. Então, assim, para essas eleições agora, nós teremos... O eleitor tem que estar muito atento, porque ele vai ter que votar cinco vezes. E, às vezes, acontece do eleitor estar tão ansioso, querendo votar logo no candidato, para governador e para presidente, e ele não observa que na opção da urna, a primeira é deputado federal. Então, quando eu chegar na cabine, quando o eleitor chegar, que eu for votar, a mesa liberar, o mesário, você vai para a cabine. Então, aparece deputado federal. Deputado federal. Quatro números, confirma. Aí você, pra papá... Pra poder passar para o outro. Leva a pescazinha, né? Não tem problema nenhum. Isso, não tem problema. Aí, deputado federal, confirma. Aí vem quem? Aí vem deputado estadual. Deputado estadual, que são cinco números. Cinco números. Digita o cinco número, confirma. Confirma. Aí vem quem? Aí depois vai vir senador. Senador, que são dois números. Geralmente, é o mesmo do... É o número do partido. Geralmente, o senador é candidato do partido X e ele carrega o número do partido. Isso. Senador, dois números, confirma. Depois, governador. Depois, governador e presidente. Dois números, confirma. E o último voto é do presidente. Isso. Dois números, confirma. Então, é muito importante que o eleitor... Se errar, você pode corrigir. Você corrige. Tecla amarela. Antes de confirmar. Antes de confirmar. Depois que confirmou, clicou no verde, já finalizou ali a sua votação. Ih, eu votei errado. Aí, votou. Aí, não tem mais jeito. Só teve a oportunidade de apertar o verde. Vixe, eu não... Era esse não. Então, você tem a opção de corrigir. Cuidado. Vote com tranquilidade. O tempo é seu, não é, doutor? O tempo é tranquilo. Tranquilo. Ninguém vai lá a PRA. Você olha... É o seu deputado estadual? Ah, não é não. Então, corrige. Tem uma tecla amarela em que você aperta, corrige, aí zera tudo e você digita de novo. Isso. Isso mesmo. Porque tem gente que acha que eu errei agora. Tem que corrigir. Está lá. Tem. Tem como você corrigir. Corrigir. E você... Antes do verde. Antes do verde. Depois conclui a votação e a urna, quando conclui todas as votações, ela encerra totalmente para aquele eleitor. Então, ela só é aberta para a votação na hora que o mesário libera. Encerrou com o verde, confirmou, deu aquele sonzinho de fim, finaliza a votação. Muito bem. Estou aqui com a doutora Ana Carolina Alencar, que é professora, ela é advogada, atua na área eleitoral também, doutora? Não, na verdade, a advocacia, a minha é suspensa, né? Eu sou servidora pública. Ah, a senhora não pode. Eu é, isso. Eu, inclusive, assim, tirei a OAB antes de entrar no tribunal, já advoguei. Quando a senhora se aposentar, a senhora pode voltar a advogar. Aí, quando eu me aposentar, eu retorno, mas estou na área acadêmica, professora, com projetos de pesquisa, inclusive a nível internacional. Vamos já falar sobre isso. Nós temos um evento muito bom, internacional de pesquisa. Vamos já falar sobre isso aqui. Eu anotei isso aqui. E o seminário internacional, que eu já fiz um programa sobre isso. Já, já falamos sobre isso. Já. Doutora Ana Carolina Alencar. Doutora, então, começou a campanha. Então, quer dizer que, a partir de agora, desde terça-feira, eu posso estar no restaurante e chegar aos candidatos. Pode. Com bandeira, com bóton, pedindo voto. Está tudo liberado. E em local privado não tem problema nenhum. A questão é as vedações principais para agentes públicos em órgãos públicos. que existem vedações, né? Não pode? Não pode. Então, assim, um servidor... Quer dizer que se eu fosse candidato, eu não podia entrar aqui na Assembleia para fazer campanha? Na verdade, como candidato, sim. Mas como agente público que trabalha, que é um servidor público, não. Não. Então, quando a gente fala de agente público, é o servidor, ou remunerado ou não, que Ele não pode fazer campanha. para candidato dentro da repartição. Ele pode usar o bóton do candidato dele? Também não pode usar o bóton. Ah, não pode não, doutora? Dentro do órgão da administração pública, o servidor, ele não pode. É uma conduta verdade. Ele não pode usar bóton, ele não pode usar camisa, nem boné, porque nada que promova... Porque ela é um local de trabalho, não. É um local de trabalho e administração pública, né? Ele pode vir com o carro dele e ter um adesivo do candidato dele, não tem problema nenhum no estacionamento. Isso. Em relação ao carro, se o estacionamento for oficial, ela é... Aqueles passam a extensão da repartição pública. Então, até mesmo o adesivo pode configurar, sim, uma conduta vedada. Mas isso é liberado nas campanhas, hein? Tá, sim, também. Todo mundo para o carro. Isso, pode usar o carro, né? Com adesivo, não tem problema. Mas se eu estou estacionando no local oficial, pode ser que ali, dependendo da forma como tiver a situação, pode sim configurar uma conduta vedada. Na verdade, aqui nós estamos falando que pode configurar, né? Ah, pode. Pode configurar. Porque, na verdade, ali é o carro, ele está estacionando, ele não está ali assintosamente. Agora, se ele entrar no prédio com adesivo, com bandeira, aí ele está afrontando o ambiente que é um ambiente público. É, porque, na verdade, ele quebra a isonomia dos candidatos. Então, ele está favorecendo, pela sua condição de agente público... Eu entendi. Eu até estava conversando com deputados aqui na Assembleia, que tomam cuidado, porque começou a campanha. O gabinete do deputado é um gabinete institucional do mandato dele. Ele continua aqui, a Assembleia continua realizando sessões, ele vai para a sessão, ele é um deputado, né? Ele sabe que existem condutas vedadas, porque a sessão é transmitida ao vivo pela TV e o TRJ tem orientações, quer dizer, e os deputados sabem, como os vereadores, por exemplo, que são candidatos, que também usam a TV da Câmara, a rádio da Câmara, sabem que o gabinete é para o mandato. Ele não pode transformar o gabinete em um comitê eleitoral, ele não pode também. Isso, não, não pode. Não pode, ele sabe. É, porque, na verdade, ele tem que separar quem é a pessoa pública, o agente público do candidato. Então, a gente tem que distinguir que o agente público, ele está agindo em nome do Estado e ele não pode usar a máquina, mesmo que seja o espaço, para poder se promover ou promover outro candidato. Estou aqui com a doutora Ana Carolina Alencar, nos tirando dúvidas. Doutora, o estádio Castelão é um equipamento público, reúne muita gente no dia de jogo. Os candidatos, normal que eles possam planejar passar por lá no dia de um grande jogo do Ceará, um grande jogo do Fortaleza, campeonato brasileiro, eles podem ir? Podem, não. O candidato, ele tem trânsito livre em qualquer lugar, né? Não existe nenhuma proibição para ele. O que não pode é, é como eu disse mais uma vez, a administração pública, de alguma forma, o Estado, quem cuida do Estado, usar aquilo ali como local para fazer campanha. Ah, entendi. O que não pode é utilizar... No dia de futebol, o candidato está lá com a turma dele, com a armada dele, ele pode entregar os botões... O eleitor também, com livre manifestação do seu pensamento e da sua vontade, pode andar com camisa, pode... Pode. O que não podemos é, como agente público, seja gestor público, seja servidor, utilizar a administração, a sua posição como servidor para, de alguma forma, beneficiar. Isso. Por exemplo, ficar fixando botões nos equipamentos públicos. Por exemplo, usar o e-mail institucional. Pronto. Eu tenho o e-mail institucional, né? Do órgão ao qual eu sou vinculado, eu não posso utilizar esse e-mail para passar nenhum tipo de apreço, nem desapreço por nenhum candidato. Então, sabendo... Nem apoiando, nem denegrindo. Nem apoiando, nem denegrindo, porque aquele e-mail, ele não pertence à pessoa física, ele pertence à instituição. Mande pelo seu WhatsApp. Mande pelo seu WhatsApp. Inclusive, falar em WhatsApp é muito interessante, porque a legislação diz que o servidor público ou o agente público também não pode fazer postagem em rede social no horário do expediente. Oh. Para candidato. Para candidato. Então, assim, se naquele momento do expediente... Isso é importante, a senhora dizia. Naquele horário do expediente, fiz uma postagem em Facebook, Twitter, manifestando minha preferência ou não, para algum candidato, aquilo é uma conduta vedada. No horário do expediente. No horário do expediente. Fora do expediente. Que é o chamado horário comercial. Isso. Fora do expediente, eu posso manifestar meu pensamento da forma como eu quiser. Então, assim como eu não posso... O expediente começa às oito da manhã, vai até às seis da tarde. Fora desse horário e pronto. A rede social, ela é uma extensão do estabelecimento físico. Interessante isso aí. A senhora está a dizer. Então, assim, eu estou hoje em dia, nós estamos hoje contrariando a lei que diz que não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Nós estamos em dois locais ao mesmo tempo, até em mais. Então, estou aqui e ao mesmo tempo posso estar na rede social. Mas naquele horário você é um servidor público, você não pode... Naquele horário é um servidor público que deve estar laborando e não pode postar nada sobre candidatura, nem campanha, nem... Porque, inclusive, pode sofrer um constrangimento. É um constrangimento, não é porque se ele posta, por exemplo, no horário do trabalho dele, num determinado grupo de WhatsApp contra um determinado candidato, que tem seguidores, evidentemente, aí o que é dizer, eu pensei que você estaria trabalhando, porque está no horário de trabalho. Aí ele pode sofrer um constrangimento. Com certeza. A legislação traz, inclusive, essa vedação expressa e tem sanções de natureza disciplinar, pode ter sanções de natureza cível ou de outros tipos, porque dependendo da conduta e dependendo do prejuízo que essa conduta trouxe, tanto para a administração como para o pleito eleitoral. Quer dizer, essas vedações começaram de 2 de julho, doutora? Na verdade, assim, as vedações, elas são, digamos assim, dependendo da vedação, tem um período eleitoral. Então, as vedações para agentes públicos começam no dia 2 de julho, são três meses antes, que é aquela vedação de não poder contratar, digamos, o Estado, a União, não pode contratar pessoal, fazer licitar no período. Porque não é usar, usava máquina, não é? E benefício, né? Isso, isso, isso. Agora existe uma exceção a essa regra, que é quanto aos gestores municipais. Nós estamos diante de uma eleição geral. Não é municipal. Não é municipal. Então, nesse aspecto, o gestor municipal, ele pode... O prefeito pode, o governador não pode. O governador não pode. O prefeito pode contratar, sim, claro, usando a razoabilidade. Sim. Digamos que... Se ficou muito assintoso, isso pode ter uma... Isso, digamos que ele faz uma contratação, uma média de X contratações temporárias por mês, e nesse período foi para 10X. Então, verifica-se que, mesmo sendo permitido, ele deu uma forma de, com a permissão, fazer algo que ia quebrar a isonomia do pleito. Muito bem. Doutora Ana Carolina, essa aí da vedação do WhatsApp na hora do... É importante que a senhora falou, porque muita gente diz, não, mas eu estou aqui no WhatsApp. Não, mas você está na hora do trabalho, você pode fazer isso, não. Isso. Porque você não está na hora do trabalho, está na hora de você trabalhar. Não é para ficar usando o WhatsApp, foi campanha para o seu candidato, não. Isso, é. Deixa para fazer depois. Manifeste seu pensamento no horário livre depois do expediente, isso para o agente público. Porque você pode ser denunciado, não é? Porque tem o outro candidato que você está supostamente elogiando ou denegrindo, não é? Porque a Câmara pode lhe acionar, não é? Sim, com certeza. Na verdade, assim, nós somos hoje fiscalizados por todos, não é? E a rede social, ela é um mundo aí em que os olhos são praticamente, como é que posso dizer, 100%, onipresente. Doutor, o celular hoje é um negócio muito sério. Antigamente, a privacidade, hoje em dia... Não, hoje você está realmente com a sua vida 100% exposta. Exposta. Então, naquele momento ali que você está trabalhando isso para o agente público, mais uma vez, não é? Então, está trabalhando, está no horário expediente, está... O agente público é o funcionário público, a pessoa que tem um cargo comissionado. Um cargo comissionado, ou até mesmo um cargo que não seja remunerado, mas ele foi investido no cargo dentro da administração pública, ele é considerado para a lei eleitoral como agente público. Doutora Ana Carolina Lencar, aqui comigo. Doutora, o governo, por exemplo, a eleição é nacional, caso o presidente da República, portanto, está vedado contra a ação para o governo federal, para os governos estaduais, como também a questão da publicidade, na imprensa, rádio, etc. Passou o prazo, não pode mais. Por exemplo, o fulano tem um programa de televisão, um programa de rádio, o governo não pode mais fazer um anúncio a partir de agora, nesse período, porque eles poderiam configurar a quebra de um rádio, e nenhum governo federal também pode, não é isso? Não, é, a publicidade institucional, nesse período agora, ela não pode ser utilizada para apresentar nenhum tipo de programa do governo e ato, mas ela pode ser educativa. Salvo, por exemplo, se tiver uma emergência de saúde pública, o governo precisar ver um comunicado, ele pode fazer. É, porque ela pode ser informativa, né? Então, eu posso utilizar, como governo federal ou estadual, a publicidade para informar o cidadão. É, mas geralmente a publicidade é para fazer propaganda do governo. Isso, aí, com programas, atos... Que resvala para o titular, né? Ou o governador, ou o presidente. Inauguração de obras também. Isso. A inauguração de obras, a nível municipal, ela pode ser feita, mas não pode ter a presença de candidatos, autoridades... Nem no caso aqui, no caso nós temos uma governadora que não é candidata, mas mesmo assim, não... Só se ela for candidata é que não pode. Não é candidata, sim. Não, ela não é candidata. Isso, não. Não, mas mesmo assim o governo não pode fazer. Não pode fazer. Mesmo no caso da atual governadora do Ceará, que ela não é candidata. É, o governo... Mas as inaugurações ela pode fazer, porque ela não é candidata, ela pode fazer. Mas sem a presença de candidatos, é isso? Sem a presença... É. Na verdade, assim, inauguração de obra a nível estadual não pode fazer de jeito nenhum nesse período. Ah, não? Não, assim, porque você pode, digamos, configurar que é um ato para poder beneficiar. Eu sei, para apoiar o... Isso. Mas não pode. Não. Pode configurar como uma conduta vedada também do mesmo jeito, né? Então, assim... Porque eu pensava que quando o governador é candidato à reeleição, ele não poderia participar de inaugurações. Não, porque ela tem o apoio também, né? Mesmo que não seja candidata à reeleição, tem um candidato com apoio, que quer passar ao governo. Aí não pode. Não. A nível estadual, federal, não. Então, não tem inauguração de obras estaduais federais nesse período. Nesse período, não. Porque pode configurar, sim, uma conduta vedada. Os municípios podem. Os municípios podem, desde que não tenha presença de autoridade, que é candidato. Ela leva o seu candidato, não pode, não pode. Não pode, para poder não vincular o candidato àquela obra. Doutora Ana Carolina Alencar. Doutora, eu sei que essa eleição talvez seja a eleição mais das redes sociais. A eleição passada já teve um certo impacto nas redes sociais, como aquela eleição do Obama lá nos Estados Unidos. porém, a eleição do Trump foi a que teve mais, e o Brasil vai vivenciar pela primeira vez uma eleição, digamos assim, 100% virtual. Porque na outra... A outra foi um esboço. Foi um esboço. Inclusive, o presidente atual usou muito e tal, mas, dessa vez, está todo mundo usando. As redes sociais estão como nunca, não é? Vídeos, TikTok, não sei o quê, não sei o quê, WhatsApp. Está tudo liberado nas redes sociais. Como é que a gente se controlará isso? Essa é a grande pergunta que eu faço. A questão das redes sociais... Agora tem novo presidente, o Alexandre Moraes assumiu, o ministro. O ministro Alexandre Moraes assumiu, na data do dia 16, ele que vai... E o Lewandowski é o vice, não é? É o vice, ele que vai estar na presidência dos trabalhos. Ele vai comandar a eleição. Comandar a eleição, isso. Eu gostei porque estavam lá os ex-presidentes. Sim. Parece que só não estava o Fernando Henrique. Não, o Fernando Henrique não estava, não. Eu vi o Sarney. Não sei se foi o problema de saúde. Estava o Sarney. O Colo estava? Não vi. O Colo também não vi, não. Não foi, não. Eu vi o Sarney, eu vi o Temer, a Dilma, o Lula e o presidente, não é? Sim, e o presidente gostaram. Alguns ministros também do Estado estavam presentes com... O presidente estava à mesa do Estado, porque ele é o presidente, e os ex-presidentes estavam ali. Eu achei legal, porque isso institucionaliza um processo. A gente precisa estar em harmonia para poder passarmos por esse processo democrático. Afinal, nós estamos na democracia e assim nós queremos nos manter e ter essa relação harmoniosa entre os poderes. como servidora da justiça eleitoral, fiquei muito satisfeita de ver aquela cena. Acredito que muitas... Doutora, eu queria até ouvir a sua opinião. A minha opinião, estou aqui com a doutora Ana Carolina Leica. Eu defendo a tese, o Brasil precisa institucionalizar. Por exemplo, a presidência da República, ela precisa ser uma instituição brasileira. O sujeito deixa de ser presidente, mas ele foi um presidente, como nos Estados Unidos. Quer dizer, um cara que foi um presidente dos Estados Unidos, ele é uma instituição dos Estados Unidos. Ele nem candidato mais pode ser, depois que ele passa os oito anos, que ele tem direito a dois mandatos. Aqui no Brasil, parece que está em tramitação um projeto. Eu acho muito interessante. Não sei se vai... Agora, com certeza, não vai ser votado. Mas eu acho interessante de criar uma espécie de um conselho no Senado em que o ex-presidente da República, o cara que foi presidente da República, ele teria assento nesse conselho. Ele seria uma espécie de um senador, mas ele não teria direito a votar. Obviamente que o voto seria dos senadores eleitos, evidentemente. Mas ele teria direito... É um conselho que pode ser... Como consultivo. Pronto. Um conselho consultivo. Usando a experiência de quem sentou na cadeira de presidente. Eu acho muito legal isso. É, no aspecto consultivo, realmente, é algo que não teria problema. Quando a gente pensa em voto, aí não. É, voto não, porque é um senador biônico. Não seria um representante escolhido pelo povo de quem tem o poder. Mas como consultivo, realmente é interessante, pensando que foi uma pessoa que passou, uma pessoa que fez programas e projetos. Porque o prazo de quatro anos é um prazo muito curto para você implementar um projeto a nível federal. Verdade. Então, oito anos, mesmo assim, ainda é pouco. Nós temos projetos aí de dez a vinte anos para poder se implementar efetivamente e ter uma mudança. É, e a gente precisa começar a pensar em projetos de Estado no Brasil. Coisas para o Estado, quer dizer, uma coisa que tem uma sequência, que tem uma... Sim. Isso é muito importante. Então, continuidade. O Brasil tem muitos problemas que não se resolvem em quatro anos. De jeito nenhum. Muito menos em oito. São 20, 30, 40 anos para as gerações. Precisamos pensar em políticas de Estado. Isso é muito importante. Estou aqui com a doutora Ana Carolina Alancar. Doutora Ana, transferência de dinheiro também não pode mais, né? A União não pode transferir para os Estados e municípios também? Está proibido isso? Não, nesse período agora está vetado... Nem a União não transferir, nem o Estado, o governo do Estado também não pode. Isso, é. Nesse período agora, de campanha aí, de três meses para a eleição, esse processo não Porque é complicado. Você transfere para o prefeito e tal, aí pode se configurar... Pode. Um abuso de autoridade, um abuso de poder econômico. Um abuso do poder econômico, é. Sim. Não pode. É porque, na verdade, o abuso do poder econômico, às vezes, está relacionado com o abuso de autoridade, né? Utilizar e mais a vedação... Demissões também não pode, exonerações. Demissões também não pode. A exoneração de cargo comissionado pode, né? O de cargo comissionado. Cargo comissionado. Isso, é. Mas demissão, não. A demissão, que é aquela demissão de quem é cargo efetivo, não pode. Mas um concurso que tem uma previsão nesse período, pode nomear concurso público? Pois é. Sempre fica muito o questionamento sobre o concurso público. O concurso público também, mesmo que esteja em andamento, não pode ser dada a nomeação nesse período, né? Porque é muito estranho você achar que o concurso está indo, mas nos três meses você nomear... Qualquer coisa prorroga um pouco o concurso para depois, né? Sim, sim, sim. Se o gestor quer, sim, se resguardar de qualquer problema, ele observa isso com atenção para que nesses três meses ele não faça nenhuma decisão, porque depois ele vai responder processo. E tanto o candidato a qual ele beneficiou, como ele, os dois respondem. O candidato também. O candidato também. Doutora Ana Carolina Alencar. Doutora, a lei da ficha límpia já está valendo, tá? Sim, claro. Está valendo e mais do que nunca, né? A gente recebe lá no tribunal a relação dos gestores... Os tribunais já mandaram? Os tribunais já mandaram a relação, né? De quais gestores foram julgados, quais foram condenados. E aí o que é que acontece? Porque, por exemplo, digamos que o tribunal mandou para vocês lá do tribunal eleitoral alguns que saíram como candidatos pelos partidos. O que é que acontece aí? Na verdade, a gente comunica ao Ministério Público, porque a ação é do Ministério Público. O tribunal mesmo, ele não pode agir. O tribunal, ele não pode... Ele não age de ofício, não? Não, ele não pode caçar registro. Então, assim, o Ministério Público é que vai entrar ou outro partido, né? Ou outro candidato é que entra... Mas o Ministério Público tem o dever, né? Tem o dever. Como fiscal da lei. Como fiscal da lei de entrar com a representação, com a ação. Aí vai ser julgado pelo tribunal. E aí vai ser julgado pelo tribunal. Se a pessoa... Porque aí ele tem direito à defesa, evidentemente. Claro, um processo com contraditório. Com contraditório. Ele vai alegar que isso é uma tecnia. Aí passa daqui e recorre... Pode também desconstituir a decisão do Tribunal de Contas. Pode, né? Então, a gente vê... O TR é que pode. Na verdade, o TR é na justiça comum, que é a justiça estadual. Ela pode... Mas não dá tempo, né? Nesse período, né? Mas se consegue eliminar. Tem a possibilidade de conseguir eliminar para suspender. Porque essa decisão do Tribunal de Contas for suspensa, né? Então, está... Por meio de eliminar, está suspenso aquele impedimento, aquela inelegibilidade para o candidato. Tá. Então, a campanha... Dia 10 de outubro é o primeiro turno, não é isso? Dia 2 de outubro. Dois? Que dez? Dia 2. Dois de outubro. E o segundo turno? Dia 30. No dia 30. É muito rápido. É muito rápido. Nós estamos aqui já na metade do mês de agosto, setembro, dia 2 de outubro é eleição. Nós temos aí, em média, 45 dias. Muito rápido. O programa eleitoral começa dia 26. É, são seis semanas para a campanha. Ou seja, praticamente um mês de campanha eleitoral em rádio e televisão. Rádio e televisão. É 26, 26 de setembro, uma semana depois da eleição. 35 dias, 36 dias. É bem curto. É muito curto. Embora a campanha tenha sido, como você falou, feita por rede social, com muito alcance. A campanha começou faz tempo. A rigor, né? A pré-campanha. A pré-campanha chamada, né? Isso. Então, assim, a rede social tem um alcance enorme. Então, os candidatos estão apostando nisso, podendo impulsionar as suas postagens, enviando as suas mídias, os seus santinhos virtuais. Os santinhos virtuais. Recebi mais de 50. Os seus santinhos virtuais. É bom porque a gente vai vendo que nem sabia que fulano é candidato. A gente recebe legal porque você vai, pelo menos, sabendo que fulano é candidato. Porque tem aqueles candidatos que toda eleição aparece, né? Isso, é. Os candidatos oficiais, muitos lançaram ontem. Foi. Agora, lembrando que ainda estão em processo de julgamento de registro. Já recebi com número e tudo. Isso não significa que o tribunal é que dá a última palavra. Até quando isso, doutora? O julgamento está até o dia 20 e pouco, agora não estou lembrando o dia exato, mas é de setembro. Ah, é setembro. É. Até 20 dias antes da eleição. 20 dias antes da eleição. Pronto. Eleição é dia 2 de outubro, pelo turno, né? Porque, no caso do deputado, não tem segundo turno. Deputado, federal, estadual e senador, não tem segundo turno. Segundo turno só para cargo majoritário, com exceção do senador. Governadores e o presidente da República. O presidente, isso. Então, assim, os registros... É 50% mais um dos votos válidos. Os votos válidos ganham primeiro turno. Ganham primeiro turno. Tá. Então, os registros ainda vão ser julgados, né? E aí, sim, se tiver algum problema no seu registro e for indeferido, aquele candidato, mesmo fazendo a campanha dele, ele não vai para as urnas. O partido pode substituir? Pode, pode substituir. Talvez pode acontecer um caso desse, um caso de falecimento de um candidato. Tudora, teve muito problema agora de convenção, briga de liminar. Tem convenção aí que foi assustada, mas é uma liminar. Portanto, isso é uma decisão provisória. Ainda cabe uma decisão final. Como é que ficam essas campanhas? É um senador que não pode... Tem senador que está fazendo campanha, mas, na verdade, tem uma liminar que tirou o partido dele da corrida. Aí, como é que o eleitor fica nesse... Isso aí, na verdade, nós estamos ainda aguardando o julgamento do tribunal, né? Ainda está em processo... E é em Brasília, né? É o TSE, né? É, para ser julgado. Tem uns a nível de TRE, tem outros a nível de TSE, dependendo, né? Porque vai... Isso vai ficar muito complicado, porque o prazo da campanha é muito curto, né? Isso. Mas os prazos para os julgadores, para os juízes da justiça eleitoral, também é muito curto. Muito curto. Então, as decisões, elas são rápidas. Tanto é que o nosso mural eletrônico, onde se publicam as decisões, ele fica ali aberto durante o horário do expediente para qualquer momento ser publicado. O TRE já está em regime de eleição, né? Regime de eleição. Regime de eleição, a gente já está trabalhando no regime mesmo, né? De horas, inclusive, extraordinárias até final de semana. Doutora Ana Carolina Lencar aqui comigo, ela está tirando nossas dúvidas. Doutora, pode pedir recontagem de voto? Porque teve aquela polêmica, imprime no voto, imprime no imprime, não imprime, enfim, a impressão do voto passou. Mas com o voto eletrônico, eu posso pedir recontagem de voto? Na verdade, aí é a questão das urnas, né? Das urnas. Toda urna... Porque o AES pediu naquela eleição que ele perdeu no segundo turno, né? Porque, assim, toda urna emite os cinco boletins de urna. É, aqui na Assembleia a gente vê. Então, se consegue acompanhar direitinho. Os votos são todos totalizados. Então, assim, a questão da contagem dos votos, isso é uma contagem eletrônica. Como é que você vai contar novamente, né? Mas o AES pediu, né? Você se lembra daquela época do PSDB? O AES pediu a recontagem da Dilma, que a Dilma foi reeleita. Sim, pois é, mas... Gerou um quiproco, ordenado político, inclusive, etc, etc, etc. É, então, assim, a questão dos votos, né? Da contagem desses votos, isso pode... Isso é oferido através de várias auditorias durante a eleição. No dia da eleição, a gente tem a votação paralela, que é aquela que verifica se está tudo ok. Então, assim, na hora da totalização dos votos, aquela máquina, aquele sistema ali, ele já totaliza tudo. Pode até pedir a recontagem. Eu não sei nem como é que está essa questão. no TSE. Eles andaram fazendo testes aí, não é? Tem uma comissão que o tribunal anunciou que vai acompanhar, etc, etc. Sim, tem uma comissão composta por partido político, por ministério público... Tem militar no meio. Tem militar, sim. Que faz a votação paralela, que é a votação que acontece no dia da eleição. Uma votação paralela para verificar se as urnas estão todas ok. É uma auditoria. Pode haver comício ainda? Porque a gente tem que ver mais comício, mas pode. Não pode haver show, né? Não pode haver show, míssio. Show, míssio. Não pode mais. Mas o comício, ele pode acontecer, sim, no horário de até as 24 horas, né? O horário do comício. Até meia-noite. Até meia-noite. E esse horário pode ser estendido por mais duas horas, se for o comício que vai finalizar a campanha eleitoral. Não é o caso agora, só o último comício. Isso. O último comício, ele pode ser, né, ele... Comício só de falas, pode ter um animador, mas sem... Sem show. Sem show. Sem show. Não pode haver show. Assim como pode também alto-falante Carro de Som. Sim, o Carro de Som já está liberado, né? Já desde ontem... Até que horas? A gente tem que aguentar o barulho do show. Porque é tudo eletrônico, mas de qualquer maneira... É, antes tinha aquele, né? Era uma sujeira danada. Era uma sujeira danada nas cidades. É uma poluição visual. E eu acho que é interessante que os candidatos observem a questão da sustentabilidade, né? Do meio ambiente. Eu acho que quem pichar demais, eu acho que perde a voto. Claro. Porque hoje o eleitor não quer mais sujeira. Não, a gente tem que pensar no meio ambiente. Então, além de material que é gasto, é uma poluição visual. Visual, né? Uma poluição física mesmo, de papel, de sujeiro, de lixo. E a gente está com um problema muito grande ambiental de lixo, né? Então, assim, isso é um problema mundial. Eu conversei com vários amigos, até deputados, que vão fazer a campanha limpa, uma campanha sustentável. Essa é a palavra. Inclusive, eu tenho até um projeto com a professora Blaine, que é um projeto que fala sobre candidato responsável, campanha sustentável. Pode falar aí, como é que é esse projeto? Na verdade, o projeto, ele seria, e aí se os tribunais adotassem esse projeto, era um projeto para poder a gente prestigiar aqueles candidatos que fizeram uma eleição limpa, uma eleição sustentável. Legal. Com um selo verde. Legal. Até para a gente poder identificar... Para a próxima eleição, né? Isso, estimular os candidatos a fazerem uma campanha limpa, uma campanha sustentável, pensando no meio ambiente, na poluição visual, poluição sonora, poluição física mesmo do lixo, do resíduo sólido. Então, seria um projeto que nós estamos trazendo da universidade, apresentando aos tribunais, para que, adotando esse projeto, a gente vai apresentar isso. A doutora Blaine, da Unifor. Da Unifor. Nossa colaboradora aqui no programa. Sim. Blaine Caula. Blaine Caula, professora doutora da Unifor. Espetáculo. É a coordenadora, idealizadora do diálogo internacional. Exatamente. E o diálogo ACI. Seminário internacional, diálogo ambiental, constitucional internacional. Como é que está esse seminário? Vai ter um evento previsto? Esse seminário a gente teve agora em junho, que foi na Espanha e na Itália, a versão internacional da Europa. E teremos em setembro, dia 15 e 16, aqui em Fortaleza. Vai ter em setembro? Vai ter em setembro, porque eles acontecem em três edições anuais. Duas fora e uma no Brasil. E no Brasil vai ser em Fortaleza, no dia 15 e 16 de setembro, na Unifor. Na Unifor. Então, qual é a temática desse ano? A temática é sobre energias renováveis. É muito legal. É dialogoaci.com. Quem quiser pode entrar no site, www.dialogo, sem acento, acitudominusco.com, que a doutora Ana Carolina, ela é que participa desse seminário que tem na coordenação, não é, doutora Blaine Caula. Doutora Ana Carolina, mais alguma coisa? Muito obrigado. Eu acho que foi muito legal a sua presença aqui, para que as pessoas possam entender o que é que pode e o que não pode. E o candidato que foi inteligente, ele não vai sujar, não. É muito melhor ele se comunicar com os seus eleitores, ir para a rua abraçar os eleitores. Ele pergunta, você tem recebido minhas manifestações? Mostrar, falar, seus programas. Ele tem a rede social para poder falar seus programas com um alcance inimaginável. Ele manda uma mensagem dele, um vídeo. Um vídeo falando quais são as suas propostas, qual é o seu programa de governo, o que é que pretende fazer se for eleito. E aí ele alcança, sim, do que está sujando, do que mostrar uma bandeira. Isso aí é o meu pensamento como cidadã. Acredito que aquela bandeira ali, ela não vai fazer diferença nenhuma, pelo contrário. A minha impressão como cidadã é de que o dinheiro está indo embora sem sentido. Está sendo gasto com material que depois vai ser descartado sem nenhum sentido. E eu acho que o candidato que tocar, doutora, diga para o seu eleitor o que você pretende fazer, quais são as suas propostas. Porque para o Ceará, para o Brasil, para o Senado, porque o eleitor está atento às coisas. Porque antes ele só tinha o espaço da TV e da rádio para falar dos projetos e dos programas. Hoje ele tem a rádio social, ele pode todo dia trazer um projeto. Você está na mão do celular, um programa, ele está dentro da casa. Passar a todo momento, sem nenhuma restrição de horário. Então, ele pode, sim, utilizar isso para trazer quais são as suas ideias. Doutora Ana Carolina Alencar, que atua na área do direito constitucional, direito de acesso à informação, é isso, doutora? Isso, acesso à informação. Eu trabalhei muito tempo em ouvidoria. A ouvidoria, na ouvidoria. Trabalhei muito tempo em ouvidoria, sou especialista em ouvidoria. E o acesso à informação é primordial para a gente ter uma eleição transparente, combatendo a fake news. Combatendo a fake news. Que é um dos problemas. Depois a gente pode conversar sobre isso. Como é que... Eu participo de alguns grupos. Eu fico só mais vendo. Às vezes assim. Mas quando aparece uma fake news, aquela descarada, eu digo, gente, isso é fake. Me poupe. A gente verifica, às vezes, uma mensagem enorme... Não, tem umas que são descaradas demais. Aí não dá, né? Com muitos dados, que até para eu verificar se aquilo é verdade, eu teria que parar, me debruçar. Dados, números, com informações, que a gente verifica que aquilo ali é muito fácil de aquilo ser uma informação falsa. Falsa, é. Muda o número daquele, muda a informação daquela, já é uma informação falsa. O seu doutorado é sobre... É em Direito Constitucional. Direito Constitucional? É, pelo IDP, né? E aí estou desenvolvendo estudos na área de democracia, processo eleitoral, acesso à informação... Lá em Portugal? Brasília. Brasília. E a senhora está nessa área de Direito Constitucional? É, processo eleitoral, democracia, desenvolvendo, inclusive, participação da mulher também, violência política contra a mulher. Não é legal. Tenho palestrado muito nessa área, né? Desenvolvendo estudos para a gente verificar os números, tanto da violência política, que acontece bastante, como também da participação da mulher. No processo eleitoral a gente consegue ver que, se eu não me engano, apenas 33% são candidatas. Ou seja... É, nessa eleição avançamos muito pouco também. É, pouco ainda e olha que existe. Porque a gente sabe que a mulher não tem espaço ainda nessa área. Na verdade, assim, a mulher precisa participar mais. Mais. E os partidos precisam ter isto como uma proposta real, concreta. Uma proposta real. Não é só no programa do partido. É. Já começaria participando da própria estrutura do partido. Mulheres dentro da hierarquia do partido. Tem um projeto muito interessante em Brasília, não sei se ele passa, que é proibindo o presidente do partido que só pode ficar por dois mandatos, para ensejar uma oxigenação dos partidos. Porque os partidos no Brasil, via de regra, eles têm donos. Você tem o presidente do partido, virou até, às vezes, até emprego, né? O cara é o presidente do partido eterno, perpétuo. Esse projeto, não sei se ele vai passar, mas eu acho interessante, porque enseja um arejamento, né, doutora? Sim. Afinal de contas, ser presidente de partido não é emprego, né? Quer dizer, você está ali para dar sua contribuição, abre espaço para um outro, né? Oxigênio do partido, não é um colega de partido. E aí o interessante é que a gente tenha mulheres participando. Pronto, e vamos abrir para as mulheres. Dessa, dessa, da estrutura, da organização dos partidos. Porque somente assim é que nós vamos ter mulheres engajadas para se candidatarem. Então, uma candidata que ela chegue, um partido é formado só por homens, ela pode se sentir, inclusive, assim, ela não se sente à vontade, ela não se sente pertencendo àquele ambiente para ela poder se candidatar. É por isso que é uma das maiores dificuldades da mulher. É. É, dos relatos que eu já ouvi, né, que eu faço pesquisa de campo com mulheres que querem se candidatar, mas não se candidataram. Mulheres que se candidataram ganhando ou não, para poder compreender onde é que estão os obstáculos para a participação da mulher. Então, essa eleição, eu acho que vai ser, para a senhora, um manancial importante, não é? Para a senhora fechar aí o seu doutorado. Sim, para a minha pesquisa de campo. É, porque nós vamos ter uma eleição interessante, não é? Vai ser uma eleição muito interessante. Sim. Essa eleição brasileira. Bem peculiar. É, por todas as nuances que cercam essa eleição, vai ser uma eleição realmente muito interessante e vai fortalecer, com certeza, a nossa democracia. Com certeza. Doutora Ana Carolina, obrigado, viu? Agradeço. Mais uma vez. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse programa, que eu adoro. E esse programa é assim, olha, a nossa querida ali da Libra, olha, é uma mulher, ela está ali. Ah, excelente. É, olha lá. Como é o nome dela, Alcepe? Pergunta o nome dela. Ela está... É a Sara. Olha, a grande Sara, que nos acompanha aqui, fazendo esse trabalho de inclusão com a linguagem de sinais, linguagem de Libra, não é? E uma mulher, uma mulher eficiente, competente. Inclusive, nós começamos aqui a nossa entrevista e eu esqueci de fazer algo que eu sempre gosto de fazer quando estou palestrando, que é um recurso áudio, uma descrição audiovisual. Você descrever, mas como nós já temos ali a nossa... Olha aí, a Sara. Descrever como nós estamos, como nós estamos posicionados. Porque a pessoa que está assistindo, que ela tiver uma deficiência visual, ela não sabe como eu sou. Então, eu sou uma mulher de uma estatura mediana de 1,60m, sentada com a roupa, um macacão preto, um blazer no tom alaranjado, no tom de cenoura. Cenoura. Cabelos médios, levemente claros, alourados. E estou sentada do lado direito do apresentador. Pronto. Então, se a gente sempre gosta de fazer esse tipo de descrição, porque quem está nos assistindo pode... E principalmente quem está nos ouvindo pelas ondas da FM Assembleia 96. Pronto. É um recurso inclusivo. É verdade. E nós temos esse trabalho maravilhoso do pessoal lá, e a nossa Sara e toda a equipe que faz a linguagem Libras, que faz esse trabalho de inclusão aqui todo dia no Questão de Ordem. Excelente. Obrigado. Obrigada, Sara, a toda a equipe de Libras, ao CEP aqui. Doutora Ana Carolina, valeu. Muito obrigada também. Foi muito bom. Foi muito bom. Um prazer estar com vocês. Riquíssima a sua participação hoje aqui no programa. Excelente. Sempre muito bom quando a senhora vem ao Questão de Ordem. Doutora Ana Carolina Alencar aqui comigo hoje no programa o Questão de Ordem. Fica por aqui. Amanhã eu te volto. Até lá. Amanhã eu te volto.